Música E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajacenter No vídeo de hoje, como vocês estão vendo, nós estamos a jogar um jogo da Tivola O que é Tivola? Tivola é uma desenvolvedora de jogos bem antigona, bem antigona E esse jogo que eu vou jogar hoje, é um jogo que fez parte da minha infância Ele é um jogo chamado Max e o Castelo Assombrado Pra quem não conhece, Max é esse carinha aqui E há muito tempo atrás ele tinha meio que uma linha de jogos Eu vou escolher português já aqui Ele meio que tinha uma linha de jogos quando eu era pequeno Tinha Max e o Castelo Assombrado, Max e a Fórmula Secreta E se eu não me engano tinha mais um, eu não consigo me lembrar, mas eu acho que tinha mais um Eu sei que Max e o Castelo Assombrado foi o que eu mais joguei, né É de todos os que eu já joguei, Max e o Castelo Assombrado Max e a Fórmula Secreta, se eu não me engano, tem a versão dela no... Pra Android, então se você gosta aí desse jogo, tem a versão pra Android, né Vamos escolher um fantasma aqui, que aí ele vai ser como se fosse o nosso save, né Vou escolher o fantasma de cachecol aqui E aqui a gente começou, né Anotece lá na esquina Max e o Tio Pong, o grande mentor, estão no jardim O cara tá falando pra mim, né O cara mesmo vai falando pra mim, né Esse aqui é o Tio Pong, no Fórmula Secreta, o Tio Pong é uma das pessoas principais, né Tipo, a gente vai na casa do Tio Pong, né, que é bem interessante Isso aqui é o que? O que é isso, Tio Pong? Eita, deu uma falhadinha no áudio aí, hein É uma incrível máquina de fazer doces Uma máquina de fazer doces Que legal, é mesmo uma Pong doceria E pra gente começar o jogo mesmo, a gente tem que ir pro castelo, né Que se não me engano, a gente vai invocar o morceguinho, é isso mesmo Ei, é Clara, o morcego do castelo assombrado E ela está bem cansada Oi, Tio Pong Oi, Max É a Clara Olha lá, o Willy Esse jogo a gente basicamente tem que pegar as meias furadas, as amarelas furadas, se não me engano Que aí a gente consegue... Que a gente vai conseguir dar os poderes de volta pro fantasma, né É um jogo infantil, mas é um joguinho bem interessante, pra falar a verdade É a meia amarela furada Eu tô com medo do meu poder não aguentar muito tempo desse jogo, tá, pessoal Parece que eu tô pegando, tipo, 5 MB por segundo de vídeo que eu tô vendo aqui, mais ou menos Com esse negócio de vídeo que eu tô usando pra gravar aqui Isso é meio complicadinho, eu vou ter que procurar um melhor Realmente eu vou ter que procurar um melhor A porta está trancada há séculos Vocês precisam vir e achar as meias O Willy precisa de 12 meias amarelas para recuperar os seus poderes 12 meias... A gente tem que achar no castelo, né Isso que é inteligente, é como se fosse um jogo point and click, né A gente vai entrar no castelo, lá dentro vai procurar as meias e ir A gente tem que procurar, né Vamos ver Vocês podem ver que você vê que é um jogo meio lardinho, assim, no começo Mas depois que a gente tá no castelo, ele fica mais interessante Ah lá, o tio Pong com medo, né E manda a gente lá no castelo Claro que será ótimo Um castelo cheio de fantasmas É perfeito pra você Claro, o que é de errado pode acontecer, né Max deve ir ao castelo Claro Sim Não Ó Sim Não Sim Não Sim 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 Beleza, vamos pro castelo logo Se a gente não for pro castelo, a gente fica lá parado E chegamos aqui no castelo, né Estamos na porta do castelo Quando o Max chega ao castelo Parece ter perdido um pouco de coragem O bom é que esse jogo tem uma dublagem, né Então isso é bem interessante Mas pensar no pobre Willy Espanta o medo É A gente tem que salvar o Willy Não é sempre que se pode achar meias amarelas Para um fantasma faminto Para um fantasma faminto A única pena é que ele é muito lerdo, né E aqui é um jogo put in click Então as coisas, ó Ela, a gente pode interagir com ela Então a gente pode interagir com muita coisa Por isso que é interessante, né Bem legalzinho Realmente é um jogo bem legal Tá me dando muita nostalgia, né Vamos entrar no castelo Entrar no castelo Vou tentar fazer o mais rápido que der Porque o meu computador já comeu 1 giga em 4 minutos de vídeo Max pode entrar no castelo Você quer ir com ele? Claro, por que não? Não Vamos lá, Max Sim Willy, estou chegando A gente tem que salvar o fantasma Willy, né E entramos no castelo Agora chegou a parte legal do jogo, né Max todo lerdão, né Beleza A porta do castelo não fecha? Se não, a porta do castelo fecha Ah, fechou Eu lembro que eu tinha um pouco de medo quando eu era pequeno Esse é o sagão do castelo Parece ser convidativo Max decide não ter medo Beleza Vamos lá, Max Oi, Max Não tenha medo Nós o ajudaremos Ah, é Os fantasminhos do esquadro Ei, quem são vocês? Sou o Fabian de Novo Vinhustem 358 anos Sou o Madalena de Novo Vinhustem Eu tenho que ficar um pouco mais quieto, pessoal Porque esse jogo aqui Ele é mais interessante Para vocês escutarem também, né Não só eu Sou o Gustavo de Novo Vinhustem 502 anos Tudo bem É muito gentil me ajudarem E o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar as meias, né Sem problema Realmente, esse jogo traz muita nostalgia para mim Outro jogo que eu queria trazer São as aventuras de Puff e seus amigos Que é um jogo de palhaço Era um jogo bem interessante que eu tinha Quando eu era pequeno Mas eu não estou achando o CD dele Em lugar nenhum Ah, eu lembro dessa mulher Tinha esquecido dela Acabei de lembrar Ela é meio que uma mulher que me atrapalha É como se fosse a vilãzinha, sabe Ah, você é um fantasma do castelo? Muito bem Sou a terrível com essa estranhilda estranhíssima Você é o pequeno Max E quer achar as meias do pequeno Willy? É isso aí, filha A gente vai ajudar o pequeno Willy Você querendo ou não Toda parte Será ótimo Beleza, filha Bom A gente tem que procurar as meias agora, né Se eu não me engano Aqui nessa primeira parte Eu já tinha um Deixa eu ver se era aqui Ah, mas ela não é furada Ah, não Ela é furada sim Beleza Pegou a primeira meia já Eu lembro Eu não lembro direito Mas Jogando eu consigo Beleza Pegou a primeira meia Se eu for jogando Eu acho que eu consigo me lembrar Mais ou menos Eu não sei quantos episódios Vai ter essa série, tá pessoal Porque Parece que o jogo é meio grande Eu não lembro se esse bicho Tinha uma também Não, não é Beleza Que não tem aqui Não, não é também Eu acho que os sapatos Não, tinha um fantasma Não, um sapato Se eu não me engano Aqui do lado é a cozinha Vamos dar uma olhada lá Sim O jogo Toda a decisão Que você tem que fazer Parece um negócio de sim, não É como eu falei É um jogo infantil Mas é um jogo Que eu curtia bastante Quando eu era pequeno Meiojo Vamos ver aqui O único problema desse jogo É que por exemplo Eu não tenho como Pular as cutscenes aqui Por exemplo O Max nunca viu Um forno tão grande O que cozinham aqui Se eu não me engano Esse meiojo Tinha uma meia Não lembro direito Vamos ver Ah ela ali Eu não tinha visto aqui Não gosto muito Mas o Willy adora É um meiojo Jogue água quente Por cima E isso pessoal É uma série Que eu quero fazer Bastante aí Eu tenho muito Eu tenho ainda Vários CDs de jogos Que eu jogava Quando eu era pequeno E eu pretendo Trazendo aos poucos Aí no canal Tá pessoal Ah vai passar de novo A cutscene Eu achei que eu ia ter O meia aqui Não, eu não quero ver A cutscene Ah eu saí do jogo Não acredito Eu vou voltar no jogo Rapidinho Eu já volto Se eu apertar S Que o jogo sai Do nada Ele nem Aí ó Se eu apertar S Que o jogo sai Ele não dá a opção De travar Aí é complicado Tomara que eu não tenha Perdido tudo Beleza Ainda bem que eu não perdi Vamos ver aqui então Eu não lembro se tinha Nas panelas Alguma coisa Eu sei que tinha Em algum lugar da cozinha Tinha uma meia Mas eu não lembro aonde Era aqui talvez Aí beleza Era aqui Uma meia amarela Como ouro Parabéns Max Beleza Pegamos mais uma meia Viva Uma meia Com muitos furos Muitos furos Tem muitos furos Não falta muito Pessoal Agora só pode O que eu falei Eu não sei Eu vou tentar fazer Um vídeo grandão Mas eu não sei Quantos vai dar É capaz de Ah A pesquisa secreta Eu acho que na cozinha Não vai ter mais nada Se não me engano É só uma meia Na cozinha Para o porão A porta parece um armário Beleza Juro Gustavo Isso é o que chamo Uma porta segreda É claro Ou não seria secreta Eu entendo Beleza Vamos lá Vamos entrar no porão Com o Max Vamos entrar no porão Sim Não Eu lembro mais ou menos Do jogo Tá pessoal Eu joguei muito Quando eu era pequeno Então tem muita coisa Que eu me lembro Aqui é o porão Todo bagunçado Vamos tentar lembrar Não lembro Eu acho que aqui Tinha uma meia Mas não lembro aonde Sério Eu gosto muito Da dublagem Desse jogo Esse cara falando assim Ele realmente Soube ler direito Acho que aqui Se não me engano Eu tenho uma meia Ah não É vermelha Tinha outro jogo Como é que era o nome Daquele jogo Imaginemos também Era um jogo Que eu gostava bastante Jogar Mas era pequeno Mas vai ser um Que eu pretendo Entra nessa série Aí também Tá pessoal É não serve Para o Willy Essa meia Será que é aqui? Não Não é Eu sei que aqui Tem uma meia Se não me engano Cada cômodo Da casa Tem uma meia Só que eu não lembro Onde que era Cada um Esse é o problema Vamos ver Aqui talvez Não Não é Relógio Ó um balão Oscar balonista Outro jogo Também Que eu jogava Muito Quando era pequeno Vamos ver A mola Saiu voando Realmente Aqui eu não me lembro Onde que era a meia Aqui nesse lugar Não Fantasma Vamos ver Aqui no barril Ah no barril Beleza Que tal essa Uma meia amarela No barril De vinho É Aposto que Fica conservada Lá Entendeu Pegamos as três primeiras meias Faltam um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Faltam nove meias só Não faltam muito Eu lembro que não era Porque eu ficava tipo horas Jogando esse jogo Isso porque eu já tinha jogado Várias vezes Vamos só lutar Sobri Então porque aqui é mais nada Sim Vamos voltar pra cozinha Sim Não Eu lembro que eu ficava horas e horas Jogando esse jogo Porque Mas eu gostava muito E tipo Mesmo horas e horas Jogando o jogo Eu acho que eu interagia com tudo Da tela Por isso que eu demorava bastante Realmente Se não me engano Eu interagia com quase tudo Da tela A gente tem que voltar Pra cá Agora Você quer ir para o saguão De entrada com o Max? Vamos sim Sim Não Sim Realmente Esse é um jogo Bem humvente Você é meio que Eles conseguiram fazer você Entrar no jogo Assim Sabe Aqui a gente tem dois caminhos A gente pode ou subir a escada Ou pegar aquela porta Aqui Acho que eu vou primeiro Pegar a porta Depois eu faço o caminho Pra cima Você quer entrar pela porta Com o Max? Sim Não Sim Sim Vamos lá Beleza Tá aqui Eu acho que a meia Tava no urso Se eu não me engano Essa minha não serviu pra nada Daqui Não lembro Ah Saiu um porco Era isso que tinha o porco Se eu não me engano Esses porcos aqui de trás Eu acho que era a meia Não era Um deles trazia meia Era alguma coisa assim Não lembro Realmente não lembro Tem quem que é um jogo Não Não foi Sim Bons tempos Aqueles em novo vinhos tem Sim Vamos ver aqui Aqui talvez Que a gente põe uma música É isso? Não sei Realmente não lembro Tá, então não era aqui O que mais vai pra gente Aqui talvez? Não Aqui não dá pra O charuto Charuto não Ah, tem um gato aqui Nossa, acho que eu nunca vi esse gato Na minha vida Todas vezes que eu joguei Eu nunca percebi esse gato Eu acho Não Tá, beleza Acho que a gente tem uma potência secreta por aqui Depois Depois a gente volta nessa sala E procura a meia de novo Que tal essa? O velho corredor secreto Havia esquecido completamente Sim, percebemos Uau Preciso entrar nisso agora? Claro Fala Você ousa entrar? Claro Com certeza Tenho medo de você não, filha Max deve entrar na lareira? Sim Sim Não A teoria não é uma boa ideia Mas vamos, né? Não temos nada a perder mesmo Sim Vamos lá, então A gente vai... Ah, tá Que estranho Pra mim isso levava pra outro lugar A biblioteca do castelo Os fantasmas leem muito a noite inteira Será que tem meias escondidas aqui? Será que eles têm meias escondidas aqui? Será que eles têm meias escondidas aqui? Ah, é bem provável, hein? Vamos dar uma olhada Aqui, talvez? Não, não é Peixe aqui? Ou esse peixe pra voltar? Esse peixe pra voltar? Não, não vamos voltar ainda não Sim Não, ainda não Não O relógio, talvez? Não, é vermelho Max achou a outra meia Mas é vermelha como um tomate É, ela é vermelha Não serve para o Willy Beleza, então Aqui? Hein? No elefante, talvez? Tem um rádio Vamos ver o elefante primeiro Não, não é Acho que no rádio não tem nada a ver Mais uma vez o Sr. Pong está terminando uma grande invenção Ah, dá pra clicar aqui Aqui, beleza, achei É, esta é a meia certa para o Willy Amarela como mostarda Você é um herói Falta oito meias agora Ótimo, achei uma meia E tem furos Beleza Se não me engano você acha a meia amarela nesse jogo que não tem furo Só que ela tem que ter furo E em vez dele tipo furar a meia não Ele só não serve Essa não serve Tem alguma coisa assim nesse jogo, se não me engano Vamos pra fora Você quer entrar com o Max? Sim Não Vamos lá Sim Aqui, é no pé do cara Já chama meio rapidinho aqui Ah, um terraço Lá na esquina à distância Max pode ver lá na esquina à distância Beleza A luz em uma janela Aposto que é o Sr. Pong trabalhando em sua invenção No próximo jogo É que eu não sei se eu tenho CD Eu vou ver se eu acho Que é o da Fórmula Secreta Se não tiver eu vou ver se eu pego o do Android Pra jogar mesmo com vocês, tá pessoal Só que a Fórmula Secreta é bem legal Nela você tem que fazer um foguete Você vai achando partes do foguete No jogo É bem interessante Realmente é bem interessante Eu estava com frio Beleza Vamos jogar mais uma meia Falta sete agora Agora só faltam sete meias amarelas Deixa eu dar uma olhada Ah não, esse aqui é azul Olhe Uma meia roxa Esse aqui é azul Meia roxa não Vamos voltar então Se não me engano É uma por cenário que tem, pessoal É alguma coisa assim Vamos voltar pra biblioteca Sim Vamos lá, Max Pode andar um pouco mais rápido Esse aqui a gente já pegou também Então a gente pode ir pro lado Aqui que tem uma porta Ou voltar na lareira também É uma opção, né Vamos pela porta aqui Eu não sei se essa porta Me leva ela já pra andar de cima direto Depois eu tenho que voltar tudo Ou se ela já é caminho Vamos lá, Max Vamos lá A gente não tem tempo pra perder não A gente tem que ajudar o Willy Ah, escada é aqui pra baixo A gente pode voltar pra frente Se não me engano Tem uma meia bem nessa caixa aqui Quase certeza O castelo é cheio de salas e quarto No primeiro andar A muitas passagens Portas e escadas Max não sabe onde começar a procurar O Willy tá nessa parte aqui Não sei se você tá vendo o meu mouse mexer O Willy tá nessa parte E se não me engano Aqui tem uma meia Essa aqui Não? Deve ser a grande então Não também? É a chave pequena Aí, beleza Pegar mais uma meia Sabia que tinha uma meia A meia está com 20 minutos Aquilo, pessoal Vou tentar fazer Uns 40 minutos de gameplay E fazer tipo Dois vídeos Porque eu não sei realmente Quanto tempo tem o jogo Tá, pessoal Então esses vídeos Vão ser um pouquinho maior Pra vocês, tá Espero que vocês não liguem pra isso Vamos ver aqui Vamos falar com o Willy Sim, claro Vamos lá Se não me engano Aqui no corredor A gente pega mais uma meia também Quase certeza Não tem certeza absoluta Mas quase certeza Aqui A meia aqui Olha o Willy lá Achei 12 meias pra você Achei 12 meias nada Isso é ótimo Estou com tanta fome O Willy Por que as meias precisam ter buracos? Por que? Já viu uma meia sem buracos? Eles são meu abaixo O áudio está meio estranho Só que ele falou que estava com 12 meias Eu não estou com 12 meias Como queijo Eu só estou com 6, 7 meias Vou fazer a busca Voltarei com todas as 12 meias E quando tiver de volta meus poderes Vamos brincar juntos Só falta o CD ter bugado Ah tá, eu não tenho as duas ainda Beleza Achei que o CD tinha bugado E eu ia estar Sem as 12 meias Tem uma meia atrás da pedra Beleza Falta só um, dois, três Falta cinco meias só Não falta tanto Achei que ia demorar mais Beleza Achou uma meia pra mim? Sim Posso empurrar pela fechadura pra você Não Para recuperar meus poderes Preciso de todas as meias juntas É Ok Vou continuar procurando Eu estou achando essa coisa Beleza Vamos já procurando Então nessas duas Como é que a gente volta aqui? É pra cá Beleza Quer voltar com o Max? Sim, claro Sim Não Sim A gente vai ficar parado no corredor O tempo todo Então aqui a gente já fez O que tinha que achar A gente achou as duas meias daqui Vamos pro lado aqui então Max deve entrar pela porta? Claro Sim Não Beleza Sim Vamos lá Aqui A meia com certeza Tá na Rinoceronte Quase que certeza Se não me engano Esse tapete aqui Ele é musical Ele é como se fosse um piano Meia noite Hora das bruxas Na sala de banquete Os fantasmas de Novo Ovinistém Estão jantando Estão jantando Quando o fantasma É velho e experiente Precisa ser mal educado É a etiqueta dos espíritos Só um minuto pessoal Que eu já volto Bom Voltando aqui pessoal Deixa eu só arrumar meu microfone Tive que sair né Se não me engano Tá aqui a meia Quase certeza Não? Tinha certeza que tinha uma meia Num desses bichos Ela acertou uma mulher ali Afaste-se seu grosso Vai estragar meu penteado Ninguém liga não filho Essa risada dele Se não me engano isso aqui é É o tapete cantor Era isso mesmo Sabia Eu não vou ficar Meia atentando a isso Tá pessoal A gente pode cantar Fazer Aqui ó É como se fosse um piano A gente pode fazer uma música Eu não vou ficar perdendo tempo com isso Obrigado Foi muito assustador Bem assustador Aham Estamos vendo Aqui tem a meia não Aqui é uma meia verde Ah Acho que já sei onde pode ser É verde como um pepino Oh não Meia verde Suíde não gosta belas Eu acho que é nessa toca do rato aqui Não Não é É o rato fantasma Então acho que é uma dessas portas aqui Se eu não me engano Aqui é um elevador Se eu não me engano A gente consegue subir Aqui Eu já abri Ah já já Aqui é a meia verde Porque a gente pode dar uma olhada no relógio Mas acho que o relógio ele não abre Verde como um pepino Oh não Meias verdes O Willy não gosta delas Não O Willy não gosta A gente sabe Vamos ver aqui no relógio Um Dois Três Ixi ele vai contar tudo Quatro Cinco Seis Sete Ele vai contar tudo Oito Vamos Acelera aí Nove Dez Onze Doze Hora das bruxas Hora das bruxas Aqui talvez Não Entrou uma lua E a lua vai sair pelo outro lado agora Tá Não era isso então Esse mordomo aqui Esse é o mordomo de mil setecentos e sessenta e três Isso é sessenta e três Sim Lembro-me dele Eu também Beleza Beleza Então eu acho que aqui a gente pega o elevador A gente sobe Só que tinha uma meia aqui Ah calma aí Não vou pegar o elevador ainda não Calma aí Eu posso ver esse negócio A trilha de trem Pode ser Eu não lembro se a trilha de trem era um caminho também Ou se ele trazia alguma coisa Pode ser uma coisa também Ai ai Será que devo entrar aí? Ainda não filho Sim Mas agora está com medo Não é? Claro que não filho Eu tenho medo de nada Eu sou o Max filha Eu não tenho medo de nada Ainda não porque eu quero testar o trem Sim Não Ainda não Não Depois a gente vai no elevador Max Primeiro vamos ver o trem aqui Eu acho que o trem é um caminho também Ele me leva pro outro lado Eu vou pegar o trem primeiro Depois eu subo no elevador Só que se não me engano Tem uma meia nesse lugar aqui A gente vai pra meio que um quarto de brinquedo Se eu não me engano Sim Depois a gente volta e pega o elevador Eu lembro que tinha aqui Eu quase certeza que tinha aqui uma meia Só que eu não lembro aonde né Eu lembro que eu tinha um pouco de medo Dessa transição de uma cena pra outra aqui Ah a gente vai pro banheiro Nossa Banheiro? Que estranho Acho que na privada se não me engano Que a gente pega uma meia Os fantasmas jogaram água fria no banheiro Se não tirarem uma mancha assim Pode já matar o gelovar Ou tá aqui em cima Alguma coisa assim A meia Eu lembro que tinha uma por aqui É mas é meia branca Então é aqui talvez na mancha de lavar Alguma coisa assim O banheiro aqui tá mais pra uma lavanderia né Não vem um banheiro Vamos ver aqui Aqui beleza Achamos Falta quatro só Falta quatro meia só Beleza Estamos indo mais rápido do que eu achei que seria pessoal Meia hora Eu acho que uns quarenta minutos a uma hora de vídeo A gente consegue terminar isso aqui Vai ser um vídeo bem longo tá pessoal Deixa eu só dar uma olhada se aqui tem alguma coisa Vamos pegar essa porta então Vamos que depois se a gente tiver que voltar A gente tem que voltar lá na cozinha Pra pegar o elevador Ah eu lembro dessa parte aqui Se não me engano Dessa meia aqui eu posso pegar Como se tornar um bom fantasma É difícil Eles aprendem como assustar as pessoas na escola de fantasma Isso aqui seria a escola de fantasma se não me engano Deixa eu ver Se não me engano eu consigo pegar essa meia daqui eu acho A dieta de um fantasma varia com a idade Ah não é Espíritos jovens gostam de meias amaderas E espíritos mais experientes preferem cuecas de listras Os fantasmas mais idosos e mais experientes gostam de pulóveres quadriculados Beleza eu acho que é aqui então Não O rato será talvez Ah sabia Eu sabia que tinha um rato em algum lugar que dava uma meia Viva uma meia amarela Falta três só pessoal Se não me engano aqui tem um quarto agora que a gente pode vir O que eu falei pessoal Nesse vídeo eu não vou Nesse gameplay aqui eu não vou ficar explorando tudo Depois que vocês quiserem Mais pra frente eu faço uma gameplay Explorando todo o jogo Vendo tudo que eu consegui ver Mas não é minha intenção Minha intenção é só jogar o jogo base Aqui se não me engano a gente vai tricotar a meia com isso aqui Minha intenção realmente é só fazer o jogo base Há uma linda cama no quarto É só uma colcha Com um fantasma dormindo Max fica pensando se os fantasmas sonham A gente vai fazer uma meia daqui Beleza Ei Max Essa meia tem buracos enormes E é amarela Amarela como uma banana Beleza Parabéns Max Você é um herói Viva uma meia nova Falta duas só pessoal As últimas são sempre as mais dificinhas de encontrar Tem um buraco ali em cima Eu vou dar uma olhada nele antes Ah é uma coruja Deixa eu dar uma olhada aqui Ah sabia Eu lembrava que tinha alguma coisa aqui assim Vamos descer lá Ih será que não é caminho? Não Não é caminho Achei que fosse ser caminho Mas não era Ah beleza Acho que aqui a gente já ficou o que tinha que fazer A gente tá com falta duas meias E tem um lugar que a gente não foi ainda Então vamos vir pra cá Vamos voltar Beleza Vamos sair Sim Pegar a escada aqui Por aqui se desce Max deve descer as escadas Sim Sim Não Sim pode descer Não Sim A gente vai voltar pra essa parte A gente vai ter que vir pro lado aqui A gente pegou já a meia desse lugar aqui né Quase certeza Agora que a gente sobe no elevador né Eu não sei pra onde ele vai me levar Ele pode me levar pra um lugar que eu já fui já Realmente não me lembro Beleza A gente chega na cozinha A cozinha a gente já pegou a meia né Quase certeza que já É Eu poderia ter desconfiado que chegava na cozinha né Então não tava cozinhando aqui Eu não sei A gente já foi em todos os lugares que a gente deveria ter ido Deixa eu dar uma olhada na torneira É uma meia branca Não, não Uma meia tão branca não serve para o Will Isso Will também é frescurento né A gente vai lá pra baixo O relógio Tá então vamos voltar aqui Tem um lugar que a gente não achou uma meia ainda Opa, tá abrindo meu steam aqui Só um minuto pessoal Fecha isso, beleza Sim Eu creio que a gente já foi em tudo já Aqui a gente vai pra fora A gente não viu um lugar aqui que eu poderia ter olhado Mas depois a gente vê Nessa parte aqui a gente pegou a meia já também né A meia preta Uma meia, uma meia Mas é preta E o Will só gosta de meias amarelas É Que pena A meia é preta Preta como carvão Tá Isso aqui, você não me engano Não O que é Está dormindo Não Vamos voltar Eu sei que tem uma sala aqui que a gente não achou meia nenhuma ainda né Você quer entrar pela porta com o Max? Sim Não Vamos lá Sim Essa sala aqui se não me engano a gente não achou nenhuma meia ainda É, essa aqui a gente não achou Vamos dar uma olhada Aqui, a gente não clicou nisso aqui Não O livro Do Willi Incrível Fotos de Willi Olhe Willi na montanha Eu acho que a gente vai pegar uma meia aqui Parece que o Willi pegou um peixe Também visitei as pirâmides há duzentos anos atrás Tá bom, Willi Vamos lá Acho que achar as meias O Willi esquiando, que tal essa? Nossa, não tinha nenhuma meia? Aí é zoado isso aqui Oh, isso é muito bom Irmão Aqui a gente já clicou né Aqui não tem nada Vixi Se a gente clicar no Max o que ele faz? Ele vai colocar música né Tá, é isso que a gente quer Que estranho, nessa sala tem que ter uma meia em algum lugar, mas aonde? Isso aqui ele só vai pôr música de novo ali né Deixa a gente clicar no gramofone, é capaz dele ir lá de novo fazer a mesma coisa Deixa a gente clicar no gramofone Ah não, beleza, a chama meio que faltava nessa sala Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com esse negócio Legal, uma meia da cor certa Beleza, agora falta uma sala só Não sei onde que é, esse é o problema Agora só falta uma meia amarela Ah, é a cozinha né A gente não achou nenhuma meia na cozinha Então vamos voltar lá pra cozinha Na cozinha não, na sala de jantar né A gente não achou nenhuma meia na sala de jantar Então tá lá Sim Não Beleza, vamos subir então Sim Pelo menos eu não me lembro de ter achado nenhuma sala de jantar né Vem pra cá Max Max deve entrar por essa porta? Sim Sim Não Sim Vai lá Max Eu acho que realmente, eu acho que a que falta é a da sala de jantar É que eu não me lembro de ter achado nada Aqui a gente achou já Beleza Max deve andar no elevador? Sim Sim Não Vai lá, esse negócio aqui de sim, não Sim Toda sala que você vai É pra meio que dar uma opção de escolha pra criança né Tipo, a criança ser responsável por fazer uma escolha assim Acho que essa é a ideia pelo menos né Aqui a gente não pegou nenhuma meia ainda O problema é saber onde que é será? Realmente eu não consigo me lembrar da meia aqui Nessa sala Deve ter alguma coisa na mesa talvez? Que prático Preciso contar ao tio Pong a respeito Né? Vamos ver Isso aqui a gente já clicou no relógio Aqui, na vela a gente não clicou Ei Max, está com medo? Na verdade não filha Não, não, é apenas uma sombra Não pode me assustar, dona estranhésima É Se não me engano em todos os espelhos da casa essa mulher aparece Todo espelho que você interagir essa mulher vai aparecer Alguma coisa assim Vamos dar uma olhada aqui então A vassoura Aê Boa Pegamos uma meia Achou uma meia E é da cor certa Amarela Aquilo que eu falei aí Uns quarenta minutos seria de gameplay mais ou menos Beleza Pegamos as doze meias Eu achei a primeira meia amarela Minha primeira meia amarela não filho A gente já pegou do doze Beleza Doze meias pessoal Agora você tem todas as meias Ótimo Você é o melhor Beleza Agora a gente vai lá falar com ele Eu achei todas as doze meias Agora posso levá-las ao Lili e ele vai adorar Beleza Conseguimos todas as meias Você achou as doze meias para o Lili Estamos orgulhosos de você Valeu filha Você é um caça-meias incrível Valeu filha Agora vá à torre do Lili e ele vê as meias Essa foto desse cara é muito legal Vamos lá para a torre do Lili vai Max deve entrar por essa porta? Claro Sim Não É aquilo que eu falei pessoal Esse aqui é o Max e o Castelo Assombrado É um jogo bem interessante Realmente um jogo bem legal Se o feedback for bom eu vou trazer o outro Se eu achar o CD né Eu acho que eu tenho o CD em algum lugar ainda Eu vou dar uma procurada Mas eu dou um jeito de trazer o Max e a Fórmula Secreta Que ele é tão legal quanto esse Na verdade eu acho que ele é mais difícil do que esse Pra falar a verdade Se eu não me engano era Porque lá você não acha só meias Naquele você tem que Você tem que achar várias peças diferentes Isso que é interessante Beleza Passando as doze meias Então Max e a Fórmula Secreta é muito legal também E além disso vários outros jogos né Que eu também tenho aí Que eu jogava quando era pequeno Eu pretendo trazer para o canal Beleza E terminamos o jogo pessoal Agora vai ter meio que uma festinha aqui né Olha lá a bruxa ali ó O legal é que a bruxa meio que fica a nossa amiga também no final né O urselinho ali O tio Pong Todo mundo aqui né Agora que eu parei para pensar O tio Pong é chinês? Realmente não sei Um jantar no jardim do castelo É maravilhoso A fons doceria está pronta E um prato de meias para Willis Até quando essa estranhíssima está presente Ela tem grande admiração por Max Está vendo? Se não me engano a gente pode agora interagir aqui Ele está cheio Mas acho que cabe mais uma meia Quero um pouco Max Não, obrigado Prefiro os doces do tio Pong Vamos ver o que acontece estranhíssima tem a falar Senhor Pong Poderia inventar uma máquina de suco de framboesa para mim? E uma máquina de meias amarelas para mim? É possível Mas primeiro preciso consertar o cortador de grama Vamos ver o que o fantasma tem Foi cansativo Acho que vou dormir Bom, mas beleza É isso aí pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Esse foi o... Sim Não Eu acho que aqui a gente termina né O que aconteceu? Foi cansativo Acho que vou dormir Aaaaaah Quer continuar? Sim Ah tá, não A gente tem que clicar não aqui porque é que a gente termina o jogo né? Não Beleza, terminamos o jogo Caros Estou tão orgulhosa de vocês Que gostaria de tirar uma foto Beleza Tirar a foto nossa aí Beleza Noca-se o vídeo E agora o jogo terminou em 5 pessoal E é isso aí pessoal esse vídeo vai ficando por aqui Eu vou deixar vocês com a finalização do jogo aí né Não sei se tem crédito ou não É, tem crédito sim E o jogo é ficando por aqui Tá aí todos os créditos né Pros seus devidos autores Como eu falei esse foi um jogo que eu jogava muito quando eu era pequeno E eu quis trazer pra vocês né Essa nostalgia Como eu falei eu pretendo trazer outros jogos que eu jogava quando eu era pequeno Eu queria trazer o jogo das aventuras de puff Que é um jogo de palhaço Só que eu não achei o meu CD Se eu achar eu acabo trazendo Eu não achei CD nem pra comprar pra falar a verdade Se eu achasse pra comprar eu compraria e traria pro canal Mas vamos ver né Outros jogos que tem aí Como por exemplo Oscar ou Balonista O próprio outro jogo do Max também São jogos bem interessantes Que eu pretendo trazer aí mais pra frente no canal né Espero que vocês tenham gostado Foi meio que um vídeo de mais nostalgia pra mim né É uma série nova no canal Jogos da minha infância Tem vários jogos que eu jogava na minha infância né Tem Imaginemos também Que é o jogo do Vagalume E que se não me engano são 3 4 CDs que tem de Imaginemos Que é bem legal Ele chega a ser mais infantil que esse do Max Ele é bem mais simples né Só que ele é bem interessante também Então eu acho que é isso aí pessoal Esse vídeo ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Se vocês ainda não foram inscritos Lembrando que toda semana tem vídeo novo aí no canal né Eu falo outra semana Mas é quase todo dia Não esquece de dar uma passada no canal Nos nossos parceiros Que vão aparecer aí na tela Nos últimos segundos do vídeo né Também Então dá uma forçinha lá pra eles Nos vemos no próximo vídeo pessoal E falou Tchau 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 Tchau